Hum, foi muito difícil chegar aqui hoje Mas, alô criançada, a madrasta chegou Pra amedrontar você, meu malvadinho favorito E pra amedrontar você, minha mimadinha predileta Hum, está no ar o madrasta entrevista Bom, vamos logo para os, os, os Recadinhos infames Hum, o primeiro recadinho Hum, vai pra uma pessoa que jogou um chiclete Mascado, bem em frente do portão da minha casa Hum, sabe o que aconteceu, querido? Querida, eu pisei e não consigo tirar esse troço da minha sola De jeito nenhum Hum, se eu descobrir quem foi que jogou esse chiclete no chão Hum, em frente à minha casa Hum, juro que vou jogá-lo dentro de uma piscina cheia de titica de galinha Hum, o próximo recadinho infame Vai para todos os críticos literários Que andam falando mal Do meu livro Magnífica madrasta A minha autobiografia não autorizada Gente, este livro é incrível E os meus fãs adoraram Não sei por que vocês não gostaram Na verdade eu sei É que a minha vida é muito mais glamourosa que a sua Olha isso aqui É um escudo contra inveja Hum Como eu sou fofa Hum Bom, vamos lá Para a entrevista do dia Hum Entra, Luzobico Vem pra cá, menino Eu consigo Nossa, que menino animado Sente-se, menino Oh, brigadinho, brigadinho, brigadinho De nadinha, de nadinha, de nadinha Bom, querido, sinta-se em casa Ai, que beleza, é só um instantinho, fazer um travesseirinho, colocar a minha cabecinha aqui, ai que totoso Ei, sinta-se na minha casa Opa, é claro, é perdão, é perdão, desculpe-me, é perdão Hum, que maravilha, bom querido, o que seria esse pão debaixo do seu braço? Pão debaixo do meu... Ah, este pãozinho, claro, já estava a me esquecer Este é um presentinho que eu trouxe para ti, ó madrasta Que maravilha Aqui está, aqui está, para ti, para ti Nossa, está quentinho, parece até que está com febre, acabou de assar? Não, não, na verdade, ele já saiu do forno, já fez um tempinho Ah, tá Então está quente, deve ser por um outro motivo Que moço Vou deixar bem aqui, depois eu jogo fora Perdão, é o que disseste, madrasta? Eu? Ah Eu disse que você é incrível E que depois eu faço um lanchinho com o pão que você me deu Ai, que beleza, que beleza Este pãozinho é um pãozinho muito especial, feito com carinho Um pãozinho multigrauns E é uma receita da minha tetia Albertina Hum, que maravilha Então, aproveitando o ganso Diz para a gente, Lusovico Ah, sim? Como é a vida de um padeiro? Ah, a vida de um padeiro é uma maravilha Uma maravilha, veja Eu, logo de manhã, bem cedinho, antes do sol nascer Eu já me levanto todo animado e vou para a padaria E então começo a fazer pãozinho, fazer pãozinho, fazer pãozinho, fazer pãozinhos Que maravilha Fazer pãozinho, fazer pãozinho, fazer pãozinho E você já pensou em mudar alguma vez de profissão? Opa, interessante pergunta Na verdade, sim Certa vez, eu desejei ser um astronauta Hum, não me diga Ah, já disse agora Bom, eu queria ser um astronauta Porque eu queria montar uma padaria Lá Lá na Lua Ah, e aí? Ah, bom, e aí então Não me deu certo Na verdade, eu desisti da ideia Ah, desistiu? E porquê? Ah, bom, eu desisti porque Porquê? Porque a minha tetia Albertina Não queria se mudar para a Lua comigo Porque a minha tetia Albertina Não queria ficar lá Tão longe De Portugal E eu, neste caso, também Não queria ficar lá Tão longe da minha tetia Albertina Ah, nossa Jura? Pois eu adoraria ficar longe da tia Albertina Ela é chata Perdão, o que foi que disseste, ó madrasta? O que eu disse? Nada Disse apenas que você gosta muito da sua tia, não é? Ai, eu gosto demais Eu gosto demais A minha tetia Albertina é uma verdadeira Uma verdadeira mãe para mim, percebes? Aliás, aliás, se me permitas Poderia, será que eu poderia contar Uma história engraçada que ocorreu connosco hoje? Ah, se eu não for obrigada a rir Pode Ah, não, não precisa Tu risse se quiseres Não, veja Eu estava hoje a caminhar com a minha tetia Albertina Por uma calçada, sim Quando, de repente, eu peguei e saquei do meu bolso Uma... uma pastilha elástica Hum... Hum... O que foi que você colocou na boca? Eu coloquei uma... pastilha elástica Ah... como se diz? Ah, sim, uma goma de mascaira Ah, um chiclete Ah, isso Exatamente como dizes Um chiclete Pois bem Quando eu coloquei aquele chiclete na minha boca Comecei a mascair A minha tetia Albertina Me deu uma bronca daquelas Me deu uma bacalhoada daquelas Gente, mas porquê que ela fez isso? Ah, mas boa A minha tetia Albertina Ela é muito preocupada comigo Com a minha pessoa E ela não queria que eu comesse um doce Antes da refeição Hum... Hum... E o que que é isso? Tinha engraçado Ora, escute só Escute só É que na hora que ela me deu aquela bronca danada Que ela me deu aquela bacalhoada Eu tomei um susto tão grande Mais um susto tão grande Que eu... Eu cuspi o chiclete Longe, longe, longe Longe, longe, longe Ah, exatamente E por acaso essa história aconteceu Perto da minha casa? Sim, aconteceu perto de vossa casa Eu estava com... É possível É possível que sim Eu acho que... Acho que foi perto de vossa... Aliás, foi sim perto de vossa casa Aliás, foi bem na calçada de vossa casa Ai, ai, ai... É muito engraçado Então foi você, seu Luzonvico Foi eu... Foi eu o quê? Eu o quê? Hum... Você... Você... Você que deixou o chiclete lá E tá até agora grudado no meu sapato Hum... Ai, grudou em vosso sapato Bom, perdão Me desculpe Foi sem querer Ai, ai, ai... Hum... Hum... Desculpa nada Eu vou te jogar numa piscina cheia de titica de galinha Vem aqui Não, não, não... Vem aqui Calma, Lula Madreste Calma Calma, olha Oi, bote o pé, bote o pé, bote o pé Bote o pé, bote o pé Oi, bote o pé, bote o pé, bote o pé Oi, bote o pé, bote o pé Quando eu te pegar você vai ver Vem, pessoal O programa de hoje termina aqui Até o próximo Madrasta Entrevista Reunião do Clube da Leitura começou Gente, quando eu vi esse livro aqui, ó Lá na biblioteca do Quelunio Eu peguei na hora pra ler É porque ele fala sobre uma menina e um menino que são irmãos Ó, por que será que eu peguei, né? Ó, ó E a história é mais ou menos assim Era uma vez dois irmãos gêmeos Nasceram no mesmo dia E são a cara de um focinho do outro E tem até a mesma altura Mas fora isso, eles são assim, muito diferentes Ele sempre vai pra escola usando moletom e mochila verde E ela vai usando moletom e mochila laranja Ele não gosta de cor azul E ela odeia cor de rosa Acha meio chechelenta Odeia cor de rosa Gente, como é que alguém nesse mundo pode odiar A cor mais linda que existe Que é o rosa Bom, voltando pra história Ele adora as aulas de música na escola Já ela prefere educação física Ela gosta de tomate Cenoura e abóbora E ele prefere espinafre e alface Ele gosta de ler gibis de aventura E ela prefere jogar videogame Ele sempre demora no banho E ela sempre fica furiosa esperando a sua vez Ele troca as sílabas Ele fala vucheiro em vez de chuveiro Molixa em vez de mochila Já ela troca os nomes dos primos Dos tios e dos parentes Mas um dia, na escola Aconteceu uma coisa que os dois gostaram muito Uma coisa assim, bem engraçada Que fez os dois darem muita risada Você quer saber o que foi? Não seja por isso É só você procurar numa livraria Ou numa biblioteca O livro Molixa Publicado pela Globinho Ele foi escrito por Raul Machado E Ricardo Benevides Quem fez as ilustrações Foi o Orlando Pedroso E assim Declaro encerrada mais uma reunião Do Clube da Leitura do Quintal da Cultura Olá Oi, 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 pessoal Tô aqui com uma cartinha Que chegou do Jardim da Abril É sua Alice Silva Neves Eu vou ler agora Osório Achei, achei Tava atrás do sofá Ótimo Eu tô conversando com o pessoal de casa Daqui a pouco eu vou jogar Tá bom, tá bom, tá bom Aqui, ó Ela escreveu assim Meu nome é Alice Silva Neves Tenho seis aninhos Moro em São Paulo No bairro Jardim da Abril Doroteia Ludovico Quelônio E Osório Eu amo vocês Ó, que carinho, Alice E mais carinho ainda Ela demonstrou no desenho Olha só Osório Oi As camisas do time estão com você? Não estão Tavam com você pra lavar, Ludovico Eu acho que deve estar Tá, tá Posso continuar? Eu vou telefonar, pode? Obrigado Continuando Esse é o seu desenho Olha só, Alice O seu desenho tá lindo Hum Tem todo mundo aqui Olha que capricho Eu adorei esse Amo vocês Muito bom E o Quelônio Que fofinho E tem a casa do Ludovico Da Doroteia aqui, ó Por falar em casa Deixa eu ir lá Ajudar o... Ô, Solio Você pegou a minha amiga da sorte? Claro que não Aquela coisa fedorenta Bom, tem a hora da gente ir pro jogo Tá, tá sim Pessoal Tchau, 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 tchau Obrigado pela carta Viu, Alice? E ó, manda a sua também pra gente Vamo, Ludo Vamo, Zony Vamo, Zony Vamo, vamo